Você já reparou que tem sempre um farmacêutico cuidando da saúde da gente? Seja nas farmácias, nos laboratórios, nas indústrias ou hospitais. Os farmacêuticos existem para fazer o seu dia melhor. Dedicação é o seu princípio ativo. Com o auxílio desse profissional, você tem mais tranquilidade e segurança na hora de realizar seu exame ou utilizar seu medicamento. Pode reparar, tem sempre um farmacêutico ao seu lado.